A gente está acompanhando o mercado, vendo os impactos dos últimos números apresentados, dos últimos relatórios e é por isso que nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Vlamer Brandalize, ele que participa conosco nesta edição do programa. E antes de falar propriamente de soja, mais especificamente Brandalize, eu quero saber de você o que você espera, quais são as perspectivas para 2024 em relação ao setor do agronegócio de uma maneira geral, aí considerando produtores de grãos, de oleaginosa, de pecuária, o que você acredita que acontece nesse ano de 2024? Porque ele tinha, ano passado a gente via que seria complicado, mas o cenário vai ficando cada vez mais difícil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, vamos dividir em duas partes. Primeiro no setor da carne, da pecuária, frango, suínos. Nesse segmento, eu acho que nós vamos evoluir esse ano. Vamos novamente para níveis recordes de exportação. Provavelmente vamos ter cotações médias melhores, porque a demanda global do setor da carne deve crescer e vai canalizar aqui para o Brasil. Ainda tem muitos locais do mundo que têm problemas com a gripe aviária, e por isso que nós batemos recordes históricos de exportação do frango no ano passado, batemos recordes de exportação de volume de carne também no ano passado, de carne bovina, suíno também. E eu acho que o segmento da carne vai continuar evoluindo forte na exportação. Vamos atender vários mercados que estão crescendo. E eu acredito que até uma leve melhora nas cotações de faturamento em dólar no segmento. Já no segmento de grãos, principalmente soja e milho, nós estamos aí com a soja com um potencial de perda grande. Nós abrimos uma temporada que se tivesse tudo certo, a soja poderia chegar perto de 170 milhões de toneladas de produção. Como temos problemas, hoje nós estamos acreditando que fiquem na faixa de uns 150, mas é uma safra grande, né? É uma safra grande. E como a Argentina voltou aí ao jogo, a Argentina mais que dobra a safra agora, se não tiver nenhum problema pela frente, nós estamos enfrentando um mercado mais baixo que o ano passado, né? O ano passado nós estávamos perto de 15 dólares, o bucho lá em Chicago, e hoje nós estamos pouco acima de 12. Então isso vai pesar. E o faturamento automaticamente, que nós ficamos aí nessa soja, aparelho e óleo aí na casa, dos 70 bilhões de dólares em 2023, eu acredito que a gente não chegue nem a 60 bilhões de dólares agora em 2024, porque nós vamos ter menos para exportar e nós vamos ter uma cotação média menor, né? Em princípio é por aí. Milho é uma situação muito parecida, né? Nós temos uma demanda interna crescente, que vai favorecer o milho na média, que em reais vai ser melhor que o ano passado, o ano passado foi muito ruim para o milho, mas nós vamos perder o ritmo de exportação, né? Porque provavelmente vamos ter menos milho. Então nós vamos saturar menos com o milho na exportação, mas internamente o milho deve trabalhar melhor do que foi no passado. No resumo geral dos principais grãos é a situação. Nós temos aí o segmento dos demais grãos aí, arroz e feijão deve ter ano muito forte, muito positivo para produtores de ambos. E mercado de trigo segue na dúvida, né? Porque o produtor teve muito prejuízo o ano passado com as chuvas aí no sul na colheita. E as cotações também desceram bastante. Agora ainda há uma dúvida grande como vai ser essa nova safra, né? Porque o produtor está indeciso. Mas em princípio, no geral, é um ano principalmente de faturamento um pouco menor do que foi ano passado nesse segmento de exportação, né? Porque dólar também não colabora, dólar está barato, grãos lá fora também estão baratos, automaticamente é esse cenário que a gente vai enfrentar. Provavelmente, pelo menos até o meio do ano vai ser assim. Fernando Alize, você falou especificamente de soja agora há pouco e a respeito de que nós vimos os preços para essa safra ser negociado lá em Chicago, próximo a 15 dólares o bushel. Nesse momento, na sexta-feira, no encerramento dos negócios em Chicago, antes de entrar nesse final de semana prolongado, com o feriado de Martin Luther King, a posição de mais curto prazo já tinha uma ameaça de perder ali o piso de 12 dólares o bushel. Estava pouco acima dessa marca. Então a gente tem visto um valor que caiu de 14, caiu de 13, e agora está ameaçando também perder o piso de 12 dólares o bushel. Neste momento, há uma expectativa, algum tipo de expectativa de melhora para a comercialização de soja brasileira, que você lembrou muito bem, dólar mais baixo. Inclusive, a expectativa do Banco Central é que o dólar feche mais baixo do que estava até uma semana antes, mostrando uma coisa diferente aqui no Brasil também, que não contribui em nada com a comercialização de alguns produtos. Você acredita que seja possível termos algum cenário melhor depois de abril, que deve ser o pior mês em relação à formação de preço de soja, Brandalize? Olha, Fabiano, eu acredito que talvez em maio nós começamos a ter uma virada desse mercado, porque até maio nós temos muitas entregas, hoje nós temos mais de 40 milhões de toneladas que foram negociadas antecipadas, que vão ser entregues até maio, da safra que está sendo colhida, e isso tende a abastecer boa parte das necessidades dos portos de exportação. O que nós vamos ver? Nós vamos ver o produtor entregando contratos que ele fez, e depois que ele entregar contratos e vender parte para cobrir as dívidas curtas, nós vamos ver uma retração do produtor. O produtor provavelmente vai ficar retraído, ele vai ficar segurando a soja, apostando em uma alta na sequência. Então, esse fator dele, que a gente sente em várias regiões do Brasil, o produtor sinalizando para essa condição, é bem provável que vai ajudar o mercado ali, provavelmente em maio, né? E maio é aquele momento que o produtor americano começa a plantar, essa é a plantia americana. Esse ano também o clima provavelmente vai dar alguma chacoalhada por lá também, e aí talvez seja virado, o mercado começar a reagir. Mas antes disso, eu acredito que ainda nessas próximas semanas, talvez ainda nessa semana, o mercado possa descer abaixo do 12, porque o mercado de investidor, Fabiano, lá em Chicago, ele continua ainda mostrando os grandes investidores do segmento com viés de leve baixa. Ele está apostando que ainda pode descer um pouco mais, justamente pela essa condição aí de colheita brasileira, entrega, salva argentina, essa pressão, né? Porque nesse momento nós não estamos tendo muita pressão de compra, né? Chineses estão levando da mão para a boca, e daqui a três semanas, se eu não estou enganado, já vem o ano novo lunar lá na China, daí eles ficam mais uns 10 dias parados, né? E aí o mercado vai esperar pelo Outlook Forum lá em fevereiro. Então é um período que é mais favorável à pressão de baixa do que alguma reação, né? Porque o que tinha para perder no Brasil, o principal já foi, todo mundo já sabe, e de agora em diante o clima está mais próximo do normal, né? Tem chovido, as lavouras agora estão evoluindo, então não tem novidades nesse momento que sejam novidades positivas, né? Brandalize, você trouxe a questão do investidor norte-americano, eu lembro do relatório de oferta e demanda apresentado na sexta-feira, que chegou a causar uma queda de até de 30 pontos nos negócios. Esse relatório, por mais que quem está operando no mercado, quem está enxergando as produções, principalmente no Brasil, enxergue que a produção deve ser menor aqui no país, o investidor internacional, ele não vê isso. E ainda tem uma outra questão, né? Os órgãos de imprensa internacional, que são especializados no assunto, jornais norte-americanos, sites, eles vão falando, comentando com muita regularidade a respeito da nossa limitação logística, né? Nossa capacidade de armazenagem estática, que é baixa em relação ao que se produz, para segurar esse preço. No seu entendimento, quanto tempo que o mercado pode levar para entender que produção de safra brasileira é menor do que essa que Conab e Departamento Americano estão dizendo? Que o Brasil também pode armazenar em silobags, claro que tem que secar essa soja, mas também pode armazenar em silobags. E uma outra questão é que a Argentina, ela vai produzir muito mais soja, mas ela produz farelo e óleo, né? Um grande produtor de farelo e óleo, e para ter essa soja da Argentina, talvez tenha que pagar um pouco mais. É, o mercado sabe, nós temos os problemas nos portos, né? O principal aí não é na questão de ter dificuldade de armazenagem. A questão, se nós tivéssemos a capacidade de embarcar 30 milhões de grãos por mês, esse problema de armazenagem não seria um obstáculo, né? O grande problema é o gargalo nos portos, é de 14 a 18 milhões de toneladas, que é os nossos limites mensais, dependendo do clima, né? E isso não mudou. E o mercado internacional sabe disso. Então, nós vamos ter que desovar aí, no curto prazo, até abril, umas quase 40 milhões de toneladas que foram negociadas antecipadas, abastece os principais interesses de compradores, e esse gargalo vai continuar. E o produtor, ele vai servir aí para segurar a posição, mas provavelmente a partir do meio de abril em diante, né? E essa definição da safra brasileira, o mercado internacional só vai aceitar ela lá por mês de março, né? Porque até a hora que começar a colher aí, vamos dizer assim, passar por uns 50%, 60% da safra colhida, que aí o mercado vai sentir realmente o impacto das perdas, né? Porque hoje o que chega lá fora são imagens aí de lavouras péssimas e o mercado internacional é muito desconfiado, né? Parece que no Brasil ninguém acredita, no Brasil, né? Porque não temos governo que ninguém acredita, informações e dados que ninguém acredita. E automaticamente o Luzda segue nesse rumo tradicional dele, conservador, reduziu aí de 161 para 157, ele também está com rumo, provavelmente o mês que vem vem para 155, 154,5, para depois lá em abril definir uma safra brasileira que vai ficar perto de 150, talvez se o clima seguir regular, 151, 152, mas é uma safra bem menor que o ano passado, mas isso nós vamos demorar mais uns três meses, o mercado lá fora, ele é duro com relação às informações brasileiras, né? E eles acabam olhando mais a questão de satélites que varam as lavouras brasileiras, porque nesse momento as lavouras que foram prejudicadas, elas todas já estão encolhidas, e o que os satélites mostram hoje que têm muita lavoura no campo, e a cor da lavoura que está no campo e vagem, ela está na condição próxima do regular, né? Então, regular ou normal? E isso pesa, isso pesa, e hoje aqui dentro, ninguém acredita que o mercado global analisa muitos dados via satélite, e hoje os satélites conseguem ver até a fotossíntese das lavouras, hoje a tecnologia melhorou muito, né? Por isso que fica esse jogo de informações, temos uma queda de braço grande aí com relação ao potencial da safra e a realidade da safra, né? Hoje os números variam, até menos 140 para mais de 160, então tem uma variação muito grande, e o mercado normalmente se protege para baixo, né? Esse é o problema, né? Ele não acredita em quebras gigantescas, e ele se protege para baixo. Dá para ver que o ano passado, mesmo com a quebra da Argentina, quase 50, 60% de quebra, quebra dos 50% gaúcha, que nós tivemos uma quebra de 40 milhões de toneladas aqui na América do Sul, o mercado internacional, ele seguiu em baixa, né? Ele começou positivo, 15 dólares, foi descendo, descendo, ele seguiu uma linha para buscar uma fase de limite de baixa nesse pós-pandemia, porque a China, como maior compradora, ela está bem estocada, ela está bem preparada agora, e a tendência do mercado é buscar qual é o fundo do poço, e o fundo do poço vai ser a base de suporte aí que o produtor americano possa plantar ou não, né? Então, nós já vamos chegar aí a um pouco abaixo dos 12 dólares, quando chegar, se chegar, por acaso chegar 11 dólares e meio, já começa a viabilizar boa parte de plantios americanos, porque o custo do sul americano está nessa faixa de 11 dólares o bucho, 11 e meio, e aí o produtor já começa a refletir. E aí, em fevereiro, talvez, em vez de crescer a área de soja, diminuir de milho, que seria uma tendência em função de que o milho está barato, talvez tenha até uma queda de ambas, aí o produtor americano acabar indo buscar o apoio do governo como pousil e buscar os recursos ambientais, de área que não se planta por lá, porque hoje ele poderia fazer isso também, né? Para encerrarmos, você citou essa situação dos produtores norte-americanos e quando vier o primeiro levantamento confirmando a intenção de cultivo e os analistas por lá, quem escreve artigo a respeito disso, está dando entendimento que a área de soja sobe. Essa expectativa de subida de área de soja nesse momento também ajuda a pressionar o mercado ou esse impacto ainda vai ser precificado pelos operadores? Não, esse já está pesando, né? Esse está pesando já, porque ele já vem desde outubro apontando que existia uma tendência de plantio maior americano, mas agora talvez ele comece a ter que rever isso, né? Porque até o começo de dezembro nós estávamos trabalhando com soja aí na faixa de 14 dólares ou acima para a nova safra americana. Agora nós estamos falando em soja abaixo de 12 dólares. Então, a situação mudou muito, né? Para essa condição do produtor americano. E eles também têm um gargalo, um problema grave que continua, que é a dificuldade de passar as cargas dos navios ali no canal do Panamá, né? Então, o frete do grão americano, ele está muito mais caro agora para ir para a Ásia. Então, isso também acaba impactando no prêmio americano, né? O prêmio nos portos americanos acaba caindo. Então, acaba desvalorizando o grão aí para o produtor, né? Talvez isso aí seja o limite, né? O freio aí para as cotações. Mas esse freio pode ser 11,5, 11,70, 11,80. Eu acredito que ainda o mercado vai trabalhar um pouco abaixo de 12 para sentir realmente se ele consegue fazer um fundo de posto depois para se reposicionar e daí na sequência o mercado um pouco mais otimista, porque certamente o produtor brasileiro nesse ano, ele vai pegar e segurar o máximo que ele puder de soja para vender lá para o fim do ano, para o começo do ano que vem. Mas não tem uma trava de vendas aqui. Mas ao passo, nós não podemos pensar que vai ter uma trava de vendas na Argentina, né? Porque o câmbio novo lá na Argentina está favorecendo o produtor deles lá, não só para o grão, como também o pessoal da indústria, né? Farela e óleo. Por isso que despencou. Farela e óleo em Chicago despencou nas últimas duas semanas. Muito, né? Basicamente em cima dessa condição da Argentina voltar a exportar farela, óleo e biodiesel em ritmo normal de anos anteriores.